Se eu hoje fosse para a escola, eu estava à espera de aprender algo que me fosse útil. E eu vou lá passar 12 anos, tudo bem que os primeiros 4 ou 5 são... é o básico, é aprender a ler, a escrever, a fazer contas, etc. Mas do 5º ao 12º, obviamente que aprendemos coisas úteis, mas nas disciplinas todas será que tudo o que aprendemos é útil para a nossa vida, porque nós não nos podemos esquecer que nós estamos 12 anos numa escola, sem contar a universidade, mas depois vamos estar, espero eu, pelo menos mais 50 numa vida, em termos práticos, a fazer e a acontecer e a cair e a levantar. Não há problema nenhum em cair, desde que nos levantemos sempre mais uma vez com aquela que caímos. O problema é, será que não podemos ter melhores ferramentas para não cair se o ensinamento fosse mais prático numa escola? Eu, obviamente, não posso falar com conhecimento de causa porque já não estou lá. O que vejo é que, por exemplo, acho que foi o 5 para a meia-noite, ou não sei quem é que fez um vídeo que eu adorei na internet, tem para aí um ano, um ano e meio, que é perguntar a pessoas universitárias o que é que significam as siglas de coisas, partido, ou vão querer a OPA, e eu vejo que aquelas pessoas não percebem nada do que é hoje em dia a vida. E eu, com 18 anos, aliás, pode ser também problema meu, porque eu fiz as coisas de forma diferente, eu, aos 18 anos e um dia, eu saí de casa, comecei a trabalhar como pude, são mais de 12 anos sempre a safar-me, e espero que muitos mais 12.